Oi gente, aqui é o Lucas Criscoulo da Casa dos Quadrinhos e estamos começando mais um CDQ News! Segura aí! Bem, vocês devem estar se perguntando, cadê o Cristiano? Bom, isso é mais uma das novidades que a gente tem em 2021. Nós vamos trazer novos apresentadores e novos rostos aqui para o canal da Casa no YouTube. E gente, não se esqueça, dá muito trabalho fazer esse vídeo. A nossa equipe ficou a semana toda coletando as notícias mais importantes. Então, se você está curtindo o trabalho, não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever se você não for inscrito. Conto com vocês! E agora que você já sabe disso, vamos para as notícias! E se você for que nem eu, que adora animações para adultos, tenho uma ótima notícia para você. Porque a HBO Max acabou de falar que está desenvolvendo 4 animações novas para adultos. E isso é claro com aquele objetivo que ela tem de superar a Netflix. Será que ela vai conseguir? Eu não sei, eu não sei e eu não sei. E gente, foi anunciado os vencedores do prêmio Kids Cream de 2021. O prêmio Kids Cream reconhece o melhor trabalho em televisão infantil e mídia digital. A lista dos ganhadores está na descrição desse vídeo aqui. Vai lá e dá uma conferida. Bem, e se você curte cultura japonesa igual eu curto, eu tenho uma notícia sensacional para te dar. Porque este ano, em 2021, nós vamos ter o evento do Anime Japan. E o que aconteceu foi que ano passado nós não tivemos evento, infelizmente, devido a, bem, o momento que a gente vive no mundo. E esse ano o evento vai acontecer, mas de forma online. O Anime Japan é um dos principais eventos de cultura pop do mundo, talvez o maior evento do Japão. Ele não fala só de anime e de mangá, mas ele tem muito foco em anime e mangá. O evento vai acontecer entre o dia 27 e 30 de março. Se você quiser saber como acessar ele, nós vamos deixar o link na descrição. E continuando falando sobre cultura japonesa, a bilheteria de Demon Slayer supera 37 bilhões de ienes. E já está a 17 finais de semana passando no Japão. Seguinte, gente. E se você quer estudar em uma das melhores escolas de arte do Brasil, a Casa dos Quadrinhos está com matrícula aberta. Você vai estudar com algum dos maiores professores do mundo. A matrícula está muito simplificada no site. Você também pode ligar para a gente. O editor vai fazer o favor de colocar o número aqui, piscando. Agora saindo fogo do número. Agora saindo raio do número. Agora o número ficando todo ensopado. Você pode ligar para a gente. Ou você pode entrar no site. Matricule-se na Casa dos Quadrinhos. E indo para uma galáxia muito distante, Gina Carano, que fazia personagem cara, foi demitida da Lucas Filmes. Ela fez alguns tweets um pouco não contundentes. Um pouco polêmicos. E o que levou a Disney Plus, em conjunto com a Lucas Filmes, a falar em comunicado oficial que ela não está mais na série e que não tem planos para que ela volte no futuro. E ela seria, talvez, a protagonista do novo seriado, que vai lançar sobre o mundo de Star Wars também, que falava sobre patrulheiros. O Cartoon Network foi o canal da TV Paga onde as crianças de 4 a 17 anos passaram mais tempo em 2020. Quase duas horas por dia. Qual o segredo para esses números? Acreditamos que por meio de suas diferentes estreias, atividades e iniciativas, o Cartoon Network consolidou a liderança no mercado infantil e conseguiu se manter sempre na vanguarda, com conteúdos e atividades que seus fãs sempre podem desfrutar em suas diferentes plataformas. E aqui, o nosso ouriço azul? Será que ele ganha do Flash? A Paramount Pictures revelou o primeiro teaser de Sonic de Hedgehog 2, sequência do longo de 2020, estrelado pelo icônico mascote da série. O teaser não mostra muito, mas seu logo já dá para ver que tem um destaque lá no Tails, que é o grande companheiro do Sonic. O que é engraçado é que o Tails apareceu a partir do Sonic 2 e no filme 2 parece que ele vai ter um grande destaque. O filme ainda vai ter o mesmo diretor, que é o Jeff Flower, que foi o mesmo diretor do primeiro longa, e dizem a língua torta que o Jason Momoa vai gravar a voz do Knuckle. E acho que sou digno. Troféu Ângelo Agostini anuncia os vencedores da 36ª edição da premiação. A Associação de Quadrinhos e Caricaturistas do Estado de São Paulo anunciou os vencedores da 36ª edição do troféu Ângelo Agostini, uma premiação de absoluta relevância para os quadrinhos e publicações independentes nacionais, com diversos títulos e gêneros. Este ano teve uma votação um pouco diferente devido à pandemia. Foi apresentada uma diversidade de publicações lançadas entre 2019 e 2020, pois devido à paralisação do setor editorial, alguns títulos sofreram atrasos no seu lançamento. Entre os vencedores estão grandes nomes do cenário independente brasileiro. O link para a lista dos vencedores está no comentário fixado deste vídeo. E falando de nacional, a série Cidade Invisível acabou de chegar na Netflix e já chamou muita atenção, porque ele pega personagens da cultura e folclore brasileiros e coloca no mundo atual. Eu, particularmente, estou adorando a série. Eu estou mais ou menos no episódio 4. É um episódio que respeita muito a nossa cultura e é importante respeitar a nossa cultura, porque a gente tem que saber de onde a gente veio para entender para onde a gente vai. E a série tem um ar de suspense, de mistério. É muito gostoso de assistir. Você começa a assistir e você não sente o tempo passando. Cidade Invisível é uma série exclusiva da Netflix e, para quem é assinante, já pode assistir. O Pátio Digital Academy acabou de lançar oficialmente o módulo 2 do seu curso de formação em jogos e animação digital. Neste módulo do curso, com 6 disciplinas em uma plataforma gamificada, com 184 horas de aula, 320 quiz, 80 e-books e material extra, você coloca a mão na massa, cria e anima personagens. Já acesse ainda hoje as disciplinas animação 3D, criação de personagens 3D, pixel art, motores gráficos, realidade aumentada virtual e marketing e plano de negócios. O módulo 2 pode ser adquirido avulsamente ou em conjunto com o módulo 1, por um valor promissional. Aprenda com alguns dos melhores profissionais do mundo. Quer se tornar um profissional em jogos e animação digitais? Não perca essa chance. Link na descrição do vídeo. Tá vendo isso aqui, gente? A gente vai falar sobre isso. Os organizadores informaram que este ano a cerimônia do Oscar será um evento presencial transmitido ao vivo de vários locais diferentes. Um porta-voz da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou um comunicado oficial há poucos dias dizendo para criar o evento especial que nosso público global deseja ver que seja adaptado às exigências da pandemia, a cerimônia será transmitida ao vivo de diversos locais, incluindo o famoso Dolby Teeter. Nossa, desculpa, não está aqui em inglês. Neste ano único que tanto exigiu de todos, a Academia está determinada a compensar, fazer um Oscar como nenhum outro, ao mesmo tempo que prioriza a saúde pública e a segurança de todos que forem participar. Para ela conseguir se adequar, ela adiou a cerimônia do Oscar, que acontecer dia 28 de fevereiro, e agora vai acontecer dia 25 de abril. Bom, esse foi o CDQ News de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Fale qual notícia nós não falamos. E desejo uma boa semana. Até a próxima CDQ News! Vocês acharam que meu cabelo está bem penteado? Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários.